Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo. Minha mãe tá ali, né? Fazendo umas coisas ali, importantes. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, a gente tá aqui tentando achar a mamãe, né Eve? É. Então, a gente vai ficar procurando aqui com vocês um pouquinho, tá? A Lori também vai ajudar a procurar a mamãe. Bora ver se ela tá pra lá. Ali as galinhas no cojo das vacas. As vacas tão pra lá hoje. Não sei se dá pra ver, por isso. Fê meninas, para me procurar pra cá. Bem, gente, a gente já andou um pouquinho. E agora a gente vai procurar aqui. Mãe! A gente vai seguir esse caminho aqui, ó. A gente tá no meio do caminho já. Olha lá ela. Deixa eu ver se dá pra ver. Lá no fundinho. Ela tá lá. A gente tá quase lá agora. Ali ela, gente. Ainda tá meio longe, mas dá pra ver. Agora tá meio perto. Cuidado, Eve. Oi, mãe. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui cortando cana hoje, gente. Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Uhul. Tô ajudando meu esposo que tá trabalhando. Nós precisamos dividir aqui a cana, porque... Tá pra queimar, né? Pra usina. E aí a gente tá dividindo aqui pra poder não queimar o lado de cá. Nós deixamos... Nós deixamos... Nós deixamos dez linhas de cana pra poder abastecer os animais, né? Picar, fazer ração pros animais. Pras vaquinhas que a gente tem. E é por isso que eu tô aqui. Tô ajudando meu esposo. Né, Eve? Uhul. A Eve também veio aqui participar do vídeo, né, gente? Uhul. E você está me procurando? Uhul. É isso aí, gente. Tô aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai... A intenção é não queimar o lado de cá. Porque a gente vai ter que ainda limpar esse corredor aqui todo, né? Tirar essa palha pro fogo não passar pro lado de cá. Porque tá no inverno, né? Aqui tá bem frio. E o pasto já diminuiu bastante. Então, é preciso a gente picar ração pras vacas, né? Aí é o que a gente tem. Nós vamos tentar guardar esse lado, né? Essas linhas de pano aqui pra poder abastecer a ração dos animais, tá bom? É isso aí. Vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha gente, a gente já chegou aqui na vala, mamãe tá terminando de cortar o resto, saiu da cana agora. As meninas vão até aquele negócio ali, ó. Gente, olha só a flor que a Lauren me deu, que bonita. Pode ir lá na mamãe agora, pode ir. Deixa eu com você, eu peguei pra você. Ó, obrigada. Pera aí, depois eu vou. A Lauren tá lá longe já. A Evelyn disse que ela e a Lauren acharam o urso. Vou lá mostrar pra vocês. Tô mostrando pro pessoal o urso que a Lauren e a Evelyn acharam. Cadê a Evelyn? Lá na frente? Evelyn, eu acho que não tem mais urso não. A gente achou, a Evelyn. Agora, pouco? Tem osso, mas não. Olha, a Lauren tá pro lado. Quer que eu te ajude? Quer passar pelo outro lado também? Tá, pera aí. Ó, gente, a Evelyn também tá passando pro outro lado. Vai lá na Lauren agora. Olha, gente, mamãe tá acabando aqui de fazer o buraco. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu... Like! Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Tchau! Tchau!